Música Levantou para o Lucas Silva de cabeça GOOOOOOOL Vai embora, Lucas Silva, Lucas Silva, Lucas Silva O Imperador voltou numa jogada sensacional pelo lado direito do cruzamento do Daniel Música Olha a bola na área, chegou o Daimoré descontando, é gol, Daimoré GOOOOOOOL Daimoré Saiu o Diego Torres, tocou na frente A indecisão da defesa, deu um toquinho nela o Lucas Silva na frente do goleiro Marcelo Vitor Colocou para o fundo do gol e diminui a vantagem do Novo Hamburgo Dois a um Música Bom cruzamento, Lucas Silva, ajeitou, tocou, Diego Torres, bateu, pegou, Marcelo Vitor O rebote Marcelo Vitor Impressionante a defesa do goleiro do Grêmio Ele fechou e evitou o gol do Aimoré Veja aí, a primeira a queimar roupa A segunda estava na cara do gol E vem a equipe do Aimoré no cruzamento Era lá do outro lado, a bola está viva, está sobrando Para o gol GOOOOOOOL Lucas Silva, ele entrou agora Lucas Silva, camisa 18 O cruzamento, você vê uma jogada esquisita, totalmente livre, sem marcação alguma O Lucas Silva dentro da pequena área O Faísca vem puxando o ataque Olha o Diego Torres De frente para o gol, o Lucas Silva cortou e chutou Olha o cruzamento Último lance, Lucas Silva bateu para o gol A jogada na pequena área, o toque Foi do Lucas Silva, mas parece que foi gol contra, né? Vamos esperar a confirmação do árbitro Que jogo nesse segundo tempo A bola do Lucas Silva Tentativa da Aimoré, bola tocada para trás Grita comigo Aos 13 minutos, recebe livre depois de boa jogada do Lucas Silva Aumentando o placar aqui no Estádio Centenário Basta o Danilo Baia Lucas Silva domina, sai do primeiro Vai encarar a marcação do segundo Foi desarmado, falta E aí 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 Aos 23 minutos e meio passado do primeiro tempo E aí E aí A bola bate na perna do Fred E o Lucas toma a frente do Juan Faz um giro E o Muriel tem que fazer a única defesa Toca de cabeça ali E vem chegando o Santa Cruz Mais um surte de longa Muitas atrações pra você Tem todos os gols do sábado pra você Tá marrando aí o jogador Lucas Silva Ia fugindo ali da marcação Caiu no gramate Sofreu a falta E o juiz marcou a falta para o Santa Cruz Mais dois É tira de cabeça ali O João Neto A bola sobrando para o centroavante Lucas Silva Brigando ali com o Rodrigo Moledo Vai fugindo o Lucas Silva Fabrício vem na cobertura também Se mete o Odávio Cole pertinho Voltou para o Sotera outra vez Abertura pelo lado esquerdo Para o Lucas Silva Procurou espaço Bateu pro gol Ela subiu demais Foi direto pela linha de fundo Bate pra frente E aí vão apostar a corrida agora O Lucas Gaúcho E o Diogo Conseguiu Toque o Lucas Gaúcho Girou Pode marcar o Santa Cruz Tenta achar espaço Chute Sobre o Diogo A bola foi desviada Vai pra fora Tentou de cabeça o Zulu E afasta o Teda Conseguiu fazer a ligação Com o Lucas Silva Vai pra cima da marcação E a chance do Santa Cruz Tá sozinho O chute Nas mãos do goleiro Fernando Teda Faz a reposição ali na frente Com o Lucas Gaúcho Tentou avançar Afasta o Rafael Pereira Mas a falta já foi cometida Fez o toque pra João Neto Novamente tem condições O Lucas Silva A torcida reclama Que é impedimento Cruzamento Murilo de cabeça Fez o toque pra João Neto 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 Fez ou o toque pra João Neto A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL